A vitória do Festival da Canção de Cunanóziros foi unânime, com o artista a receber, na globalidade, a pontuação máxima dos júris regionais. Só o do Algarve lhe atribuiu o resto inundoso, e do público, intenção expressa através do Telgoto. Mas nem esse consenso inibiu o próximo representante de Portugal na Eurovisão de criticar a RTP. De que é que não mostraste nada neste Festival da Canção? questionou Maria Seixas Correia, ao lado dos colegas Rui Maria Pego e Conglito, na rubrica Cala de Boca, do programa de Médito Senuaz. O intérprete e compositor de telemóveis respondeu, não gostei nada de haver uma certa resistência a arrastar Paca. A expressão foi traduzida pelo filho da apresentadora da CIC Júlia Pinheiro e do diretor de programas da Antena 1, Rui Pego, como dinheiro. Como a Naziris continuou, eu usei a RTP, que organiza o Festival da Canção Sabem, já usei a boé com eles. Às vezes, faz-me um bocado de confusão. Imagina, é um espetáculo a gestão dos recursos, às vezes. Eu fico um bocado assim, será que não há mesmo isso? E depois a coisa aparece. Ah, não havia. Mas depois conseguiste sempre? Perguntou a radialista. Não, não, para mim, não apareceu. Contrata com o músico. Para depois Rui Maria Pego acrescentar. Se calhar agora já vai ver para a Eurovisão. Será? Gritou Cunanóz Iris. Cunanóz Iris revelou ainda que só agora começa a ficar feliz com a conquista do sábado passado. Eu não sei lidar muito bem com felicidade, porque não é uma coisa a que estou muito acostumado, sublinhou. O músico rumará, no próximo mês de Maio, até lá vivo, Israel, onde tem lugar a próxima edição da Eurovisão. O português vai atuar na primeira semifinal, marcada para o dia 14 desse mês. A segunda eliminatória acontece a 16 e a final a 18. O evento tem transmissão televisiva assegurada em Portugal pela EF.